Chegou o momento da gente entender como realmente funciona o mecanismo de ação de uma Dermapen. No mercado, vocês vão encontrar vários modelos, vários tipos e várias marcas de Dermapen e a melhor é a que funciona para você. Desde as mais em conta até as mais elaboradas com um preço um pouco maior, mas todas elas com a mesma função, estimular colágeno e trazer a pele dos sonhos. Entendendo o mecanismo de ação do microagulhamento via Dermapen, vamos saber como que esse sistema realmente funciona. O microagulhamento a gente sabe que ele é legal para a gente trabalhar flacidez, linhas de expressões, rejuvenescimento de pele, cicatrizes de acne, cicatrizes cirúrgicas também. A Dermapen em específico, ela possui esse cartucho que ele vibra em um movimento de carimbo que melhora os resultados, enquanto ele oferece um método bem mais seguro do que qualquer outro dispositivo de indução de colágeno no mercado. Ele é facilmente acoplado na ponteira da caneta e ele é bacana porque a gente consegue deixar essa profundidade de acordo com a região que a gente vai trabalhar. Então, pode variar de 0,25 a 2,5 milímetro, certo? É um sistema de terapia bem inovador por causa disso. Então, na hora de trabalhar as profundidades das regiões do rosto, a gente consegue, com um único cartucho, fazer esse acesso de uma forma 100% eficaz e fazer um tratamento bem complexo. Inclusive, trabalhar com essas profundidades mais superficiais e mais profundas quando se trata das cicatrizes de acne. Quando a gente fala do dano na estrutura do suporte elástico na pele, é quando acontece esse tipo de manifestação. A pele em si é formada por duas camadas. A mais externa, que é a epiderme, que é uma camada de proteção onde as células da pele são geradas e são depois descartadas conforme elas são movimentadas pela superfície. E a derme. Na derme, que é a camada mais de baixo, nós temos um tecido conjuntivo frouxo que existe essa rede de fibras de colágeno de elastina que dão estrutura, dão suporte e elasticidade. As cicatrizes, elas são formadas devido a uma resposta a danos dessas células. E então, quando acontecem esses danos, acontece essa formação dos fibroblastos. Então, esse novo colágeno é produzido de uma forma em que as fibras são linkadas em uma única direção. Então, o tecido que se forma é fibroso e carente de propriedades elásticas e suaves que tinha anteriormente na pele normal. Quando nós temos a cicatriz de acne, ela pode ser manifestada em alguns tipos. Nós temos as cicatrizes em formatos mais pontiagudos. Isso também depende muito do estímulo que foi feito o dano da pele. Essas cicatrizes mais quadrangulares, em formatos de caixa, que são bem parecidas com as cicatrizes que a gente tem de resquício de catapora, que fica em bochecha e mento, principalmente. E as cicatrizes mais arredondadas. Isso aqui, muito provavelmente, foi por causa de uma hiperprodução de colágeno descontrolada. As microagulhas, quando elas penetram a pele, elas lesionam algumas das células, mas não nonificam toda a região. Essa microlesão, ela permite que as pequenas quantidades de material celular, eles extravasem para o meio e aconteça um influxo de íons que rompem o estado natural da célula, que é o estado normal dela. Então, ao invés de uma resposta inflamatória catastrófica e extensa, acontece uma resposta imunológica controlada. Então, as células tratadas com a Dermapen começam um processo de morte celular programada, que é a apoptose, onde ela se diminui e perde as conexões e se quebra em pequenas quantidades compartimentadas. O resultado é uma resposta imunológica mínima. Então, essas células imunológicas, elas vêm em panos de resquícios e liberam sinais celulares para que haja um fornecimento de sangue e aumente o nível do fator de crescimento TGF-beta-3, que tem um importante papel na cura de feridas sem cicatrizes. Nesse caso, os fibrolaços são atraídos e começa uma nova produção de colágeno, enquanto as células da pele, que vão recuperar a superfície, também são mobilizadas. E a resposta imunológica, junto com a presença do fator TGF-beta-3, faz com que essa formação de colágeno seja de uma forma, em formato de cesta, uma malha muito melhor. E aí, esse novo tecido preenche as microinjuras, selando e ligando a região com colágeno, dando as propriedades elásticas semelhantes à pele original. Esse sistema, ele é bem seguro, porque além de controlar o sangramento e controlar a resposta imunológica, os efeitos colaterais deles são reduzidos. Quando a gente faz uma lesão na pele, acontece, muitas vezes, um possível efeito colateral de hiperpigmentação, se essa injúria for muito exacerbada, muito descontrolada. Principalmente em peles negras, em peles mais escuras. Então, isso é uma qualidade desse tratamento, porque a gente consegue controlar esse efeito colateral devido à segurança e o sistema ser totalmente do controle do profissional. E a vibração, que ele fornece de 90 Hz, também é bacana para diminuir o desconforto do paciente durante o tratamento. Além do que, você consegue resultados legais, tanto para parte de regiomenticimento, regeneração tessidual, e também para parte de terapias mais profundas, mais profundas, como as cicatrizes que a gente vê de acne e cicatrizes também de outros processos de danos na epiderme e derma. Gostaram da nossa aula? Nós separamos essas imagens exatamente para vocês conseguirem entender como esse processo acontece dentro do tecido em detalhes. No Brasil, nós temos a marca da Smart, que é a marca de Dermapen liberada pela Anvisa. A Dermapen foi o nome da primeira caneta lançada para fazer microagulhamento, mas hoje nós temos inúmeras marcas com inúmeros modelos. Porém, nós sempre procuramos dar preferência para modelos que são liberados pela Anvisa, que é o modelo da Smart, que vai ser mostrado no curso para você nas aulas práticas. A diferença de uma caneta que você pode pagar um valor um pouco mais inferior é porque ela vai durar menos horas e, consequentemente, não vai te oferecer uma qualidade de uma caneta com garantia e com registro. Então, se nós compararmos uma caneta com um preço mais inferior, ela vai durar, em média, umas 100 horas de uso, podendo enroscar durante o procedimento, trazer danos ao sucesso do efeito do procedimento e ao desconforto do seu paciente também. Uma caneta com garantia, com registro, você vai pagar um pouco mais, só que esse preço tem um porquê. Você tem uma segurança de trabalho, você tem mais resultados e mais horas também de durabilidade do material. Então, nós vamos estar mostrando esse modelo para você, mostrar como você vai manipular esse material, esse dispositivo, e ter os melhores resultados com seus pacientes.